Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Vá embora. Ir embora não responderá, Perú. Pergunta, quem é você? Eu sei exatamente quem eu sou. A Perú é quem é você? Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi. Você quer parar com isso? Não posso parar com isso, vai voltar. Macaco arrepiado. Quer parar com isso aqui? Quem é você? A pergunta é quem é você. Quem sabe quem você é? Pensei que eu soubesse. Agora não estou certo. Pois eu sei quem você é. Fica, é um segredo. Essa, essa anamara. É o Rio, hein? Já chega. O que quer dizer isso, afinal? O que eu disse? Você é um pavuinho. E eu não. Acho que você está um tanto confuso. Não sou eu quem está confuso. Você nem sabe quem você é. Ah, suponho que você sabe. Claro que sim. Você é o filho de Bonfaza. Ei, espere. Rápido, rápido, por aqui. Conheceu meu pai? Correção. Eu conheço seu pai. Ei, devagar. Lamento. Seria isso. Mas ele morreu. É o seu apressado. Não. Errou de novo. Ah, 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 ah. Ele está vivo. E vou mostrá-lo a você. Pode seguir a ver que ele conhece o caminho. Vamos. Pare. Shhh. Venha. Olhe lá embaixo. Seu pai está esperando. Está vendo ele? Aquele não é meu pai. Eu não estou vendo. É só o meu reflexo. Não. Olhe com atenção. Está vendo? Ele viu. Ele viu você. Simba. Simba. Pai. Pai. Simba. Você tem que ocupar o seu lugar. Você esqueceu de mim. Não. Nunca. Você esqueceu quem você é e esqueceu de mim. Olhe para dentro de você. Você é o quanto mais do que pensa que é. Você tem que ocupar seu lugar no seu lugar. Como eu posso voltar? Foi ter você. Eu não sou mais do que é você. Lembre-se de quem você é. Você é meu filho, Senhor. E o verdadeiro reino. Lembre-se de quem você é. Não, não me deixe. Por favor. Não me deixe. Jesus. Pai, que eu nunca farei isso. Não me deixe. Lembre-se de quem você é. Lembre-se. Mas o que é isso? O tempo? Está estranho. Você não acha? Então, eu pergunto. O vento deve estar mudando. Quem é você? Mudar é bom. É, mas não é fácil. Eu sei o que eu tenho que fazer. Mas, se eu voltar, tenho que enfrentar o meu passado. Eu tenho exigido a tantos anos. Ai! Ei, que história é essa? Não interessa. Está no passado. É, mas ainda dói. O passado pode dormir. Mas, do jeito que eu vi, você pode fugir dele. Ou, aprender como eu. E os vai fazer. É, 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 é. Pegar o seu bastão. Não, 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 não. O bastão não. Ei! Ei, vai. Eu vou voltar. Ei, sou! Vamos lá. Você está esperando? Vamos lá para casa. Como o céu se abre, abre O seu destino é ocupar o seu lugar Sabe o que faze o que sempre nasceu Simba, espere! É horrível, não é? Achei que fosse possível. Eu não quis acreditar em você. Então? O que você vai fazer? O que fez você voltar? O bom senso acabou batendo em mim E eu tenho a marca pra provar isso Afinal, este é meu reino Se eu não lutar por ele, quem luta? Perigoso Eu luto Pode ser perigoso Perigo? Eu rio na cara do perigo Eu não vejo graça nenhuma nisso Timão? O que vocês estão fazendo aqui? A vosso serviço, majestade Vamos combater o seu tio É por isso que você vai lutar? Étima Étima Esta é minha terra Ah, vai ter que dar um jeito Vem Simba Se isso é importante pra você Pode cortar duas caixas Sigam-me